E aí, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Espero que sim. MB Player na área, trazendo mais um vídeo pra vocês. E hoje, manos, eu vou trazer o unboxing desse carinha aqui, manos, que chegou aí pra mim. Vou botar aí na... aqui do ladinho aqui o que que é isso aqui, manos. Mas é um kitzinho aí que eu comprei ali do AliExpress. Demorou mais ou menos uns... uns 30 dias. É, mais ou menos uns quase 30 dias aí pra chegar, mas é porque teve todo um enrosco ali na alfânega ali, manos. Tive que pagar taxa, infelizmente. Tive que pagar taxa, beleza? Mas é isso aí, manos. Eu vou trazer aquele carinha ali. Vou trazer um unboxing aí pra vocês. E vou montar nesse gabinete aqui, beleza? Que é o meu gabinete aí que eu tô usando aí há algum tempo, né, manos. Eu tava com esse... com esse carinha aqui, manos. Com esse carinha aqui, beleza? Que é um IFEX 6300 com memórias aí DDR3, 8GB e DDR3, beleza? Então, esse carinha aqui eu tô aposentando de vez agora, beleza? Tô aposentando de vez. Fui muito feliz com ele, mas ultimamente eu tava passando trabalho. E infelizmente aqui, aconteceu um problema aí com o regulador de tensão aí do processador, que acabou dando pau, beleza? Então, antes de mais nada aí, peço que você deixe um like aí no vídeo. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito e compartilhe o conteúdo aí com seus amigos, que ajuda muito o canal. Então, bora pro unboxing aí e vamos que vamos, rapaziada! Então, mano, eu estou aqui já com um pacotinho aqui, beleza? Deixa eu botar isso aqui pra ficar, deixar a mesa limpinha aqui pra gente fazer um unboxing aí pra vocês, beleza? Primeiramente, vamos tirar o... A adesiva aqui, ó. Só que eu adesivo não. A durex. Já peguei aqui a carambite aqui, meu estilete. Beleza? Já vamos fazer um detalhezinho aqui em cada lado aqui do pacote. E já vamos abrir aqui. Cuidar pra não rasgar, porque em caso de devolução, né, manos? A gente, pelo menos, tem um pacotinho aqui pra devolver aí se caso tiver algo errado com esse... Com esse carinha aqui, beleza? Então, é, manos... Eu não sou muito de fazer um box aqui do canal, então esse basicamente é um dos primeiros aí. Já vamos tirar aqui da caixinha aqui o nosso kitzinho aí. Tirar da caixinha não, tirar do pacote primeiro, né? Se eu conseguir. E aí, já rasguei o pacote, manos, que ignorância! E é isso aí! E tá aqui, manos, o nosso... Querido... Aftermorphocus... Atermeter. É uma... É uma placa-mãe aí, da... Aftermiter. Atermeter. Vamos ver aqui o que temos de descrição aqui na placa-mãe Como vocês podem ver, aí tem alguns comunicados aqui em inglês E basicamente é isso, basicamente é isso, beleza? Não tem muita informação aí na caixa Aqui, CPOzinho, tá dizendo aqui, né, manos? E não tem mais muita descrição aqui na caixa, beleza? Então, eu acho que eu tô de cabeça pra baixo aqui o bagulho Calma aí, agora sim Vamos abrir aqui E vamos ver o que tem dentro dessa belezura, manos O que temos aqui? Olha aí, manos Olha aí, o que a gente tem aqui Temos as memórias RAM, provavelmente Aqui o espelho da placa-mãe Espelhinho da placa-mãe Veio os parafusinhos aí pra gente Conectar aqui o nosso cooler box na placa-mãe Veio o suportezinho aqui do cooler box Cabinho SATA, muito bom Veio um plástico bolho aqui, né, pra não dar atrito com a placa-mãe, né? E aqui tá a nossa querida placa-mãe, rapaziada Manos, pelo que eu tô vendo aqui Ao vivo aqui, né? É muito bonita, manos Muito bonita a placa Vamos estar no plasticozinho antistático aqui, né? Vamos tirar a caixa pro lado aqui E vamos focar aqui na placa-mãe, então Deixa eu tirar ela aqui pro lado A caixa E aqui vamos pegar a placa-mãe Com cuidado, né? Com cuidado e sabedoria E como a gente pode ver aqui tem Sinais de uso, né? No processador É um Xeon 2640 V4 Beleza? Ó, eu tô mostrando de cabeça pra baixo Porque o nome ali tá de cabeça pra baixo mesmo Não é erro do antiprofissional aqui, manos E é isso aí, caros O que que vem aqui nessa placa-mãe? Temos 4 slots aqui pra memória RAM DDR4 Beleza? Temos slots pra SSD M.2 Temos 2 slots aqui Mais um pequenininho aqui, ó Provavelmente é pra placa Wi-Fi PCI Express 4.0 Beleza? PCI Express 4.0 Temos um mini PCI Express E Claro, manos A construção da placa-mãe Muito bonita Olha só Vocês tão vendo aí Que tá bem bacana essa placa-mãe, manos E eu vou deixar aí, né, manos Já deixei no começo do vídeo Quanto que eu paguei nessa belezura aqui Mas com a taxa Rapaziada Me taxaram em 200 conto A alfândega não tá de brincadeira não, mano 200 conto Que tá charo, manos Aqui atrás aqui vocês podem ver os conectores, né São 6 conectores USB Sendo de 4.0, né E 2.3.1 Temos o conector aqui A DSL Não tem conexão pra placa Não tem conexão de vídeo, né Mas Isso não é problema A gente vai usar Aí Uma placa de vídeo Nesse carinha aqui Então, manos Estamos aqui pra Placa-mãe Processadorzinho, né A construção aqui Bem Bem boa aqui, manos A princípio E caras O que que eu vou usar pra refrigerar esse cara aqui, manos Tem Unbox bônus aqui no canal Unbox bônus É Quem diria, né Que eu ia trazer dois unbox no mesmo vídeo Então é isso aí Caras, pra refrigerar Aquele carinha ali Eu tenho Ah, não mostrei Olha isso Da gente abrir esse pacote Não mostrei as memórias, né As memórias, né Vamos ver se veio tudo certinho, né A princípio A princípio aqui é 8 GB Se eu não me engano Olha, veio Veio bem embaladinho, né, manos Já vou ver aqui São 8 GB cada uma, mano 16 GB de RAM After também, né A termiter 16 GB de RAM aí Podem ver Memória RAM Muito bonitona Muito bonita mesmo Aqui, olha 16 16 GB de De RAM Ou melhor 8 GB, né Esse pente aqui é de 8 E o outro aqui É De 8 GB também Dois Pentezinhos aí Iguais Esse preto aqui Muito bonito Todo kit After A A A termiter A termiter A termiter 8 meter Sei lá como é que se fala isso A termiter Mas é isso aí, rapaziada Então tá Abri as memórias Aqui Já vou deixar aqui No ladinho Aqui, né Tá bem bagunçado Aqui a bagaça Mas é isso aí Tá pegando até um pedacinho Ali do Do meu monitor Aqui, ó Aqui, ó O meu monitor Que tá aqui lá a frente Vocês viram aí No início do vídeo Vou editar aqui Um pouquinho a câmera Então agora sim, ó Vamos parar O cara Que vai refrigerar Essa por na teoria Já vamos abrir Aqui o pacote Do Mercado Livre Que esse aqui O comprei no Mercado Livre Beleza Porque esse aqui Não foi no Aliexpress Senão ia demorar demais Vamos abrir aqui Sou do Cuidado E carinho Só que não Já vou apartar o estilete Aqui na fora E é isso aí Vamos tirar ele aqui Já vou Esconder o estilete aqui E vamos Vamos lá, manos E abri o bagulho De cabeça pra baixo Mas é isso aí É o Rise Mode G200 Ó Rise Mode G200 Aí, manos É um Cooler Box Pequenininho Mas que Ele vai suprir As nossas necessidades Aqui, beleza? Vamos abrir a caixinha Aqui Do Rise Mode G200 Então Aqui tem mais um suportezinho Caso aquele ali não Caso aquele ali De problema E tá aqui O Rise Mode G200 Beleza? É esse cara aqui Que vai refrigerar Aquele Nosso Processador Xeon Então Ele tem RGBs O que Todo mundo gosta E quanto mais luz Mais FPS Né, mano? Aqui os Bagulhinhos Aqui pra Conectar na Placa Mãe E é isso aí Rapaziada A princípio É esse cara aqui Que vai refrigerar A pola tona Beleza? Ele não Não tem Nenhuma frescura De Hitpipes Mas a princípio Pelo que eu vi Os testes Aí no No YouTube A princípio Ele é bem bom Apesar de ser Simples Ele é muito bom Então É esse cara aqui Que vai refrigerar O nosso sistema Então Bora pra montagem Aí na bancada Aí mano Na bancada Na mesa Mesmo E vamos montar Esse carinha Aí Show Vlog Vita 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 Não, não. Não! É que dá. Não. 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 Então tá aí rapaziada. Terminamos aqui a montagem né. A princípio deu um trabalhinho aqui esse rise mode aqui mano. E outra coisa que eu percebi. É que. Se eu quisesse ter mais memória aqui. Eu ia me atrapalhar aqui. Que eu ia ter que botar primeiro as memórias RAM né. Pra depois. Ahn. Colocar. Ahn. O cooler box aqui mano. Ahn. Lembrando. Que por enquanto eu não vou usar os. Os lotes. M.2 né. Mas. Ahn. Em breve. Eu tragari. Eu vou trazer um vídeo aqui no canal. Ahn. Falando do. Do. MP.2. Dessa. Dessa placa aqui. A princípio nós vamos usar. Uma. Queridinha aqui. Que já tá. Uma placa de vídeo aqui mano. Do canal. Que já é meio. Antiga. Essa aqui. A. A. GTX. A. GTX não. GT730 mano. Essa placa aqui. Que eu achei que eu ia aposentar. Eu vou usar ela agora. Porque. É. Eu não tenho uma fonte de 500 watts. Pra alimentar a RX 580. Junto com o Xeon. Beleza. Mas eu vou botar uma GT730 aqui por enquanto. Só pra gente ver se vai dar vídeo. Se vai ligar. Pra fazer os primeiros testes ali. No. CPU-Z. Beleza. Mas. Essa daqui. Ainda não é a placa definitiva aqui. Desse. Desse sistema. Beleza. Só pra vocês terem uma noção aí. Eu tô usando uma. CX450 né. Da Corsair. Pra alimentar esse sistema aqui. Não. No momento né. Eu não vou botar a RX 580. Justamente. Porque eu tô com uma. 450 né mano. Ponte de 450 watts. Então. Eu acho que não ia. Não ia. Quer dizer. Ia dar problema. Se eu botasse aqui. Uma. RX 580. E acabar. Que ia dar muita instabilidade no sistema. Beleza. Uma. Um. stretching. Um. Uma. Uma. unge Uma. Tinta. E. Uma. D. Uma. Uma. E. Uma. 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 D. Uma. 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 Be, be, wanna be Uh, uh, uh Ones, ones Ones, ones Ones, ones Ones, ones 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 Ones